A nova atualização do FL Studio chegou e eu tô aqui para mostrar as funções novas e as melhorias que essa atualização trouxe para o FL Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim E ó, em primeira mão vou mostrar para vocês aqui a atualização que saiu do FL ontem, tá? O FL 2024 É de fato uma nova versão do FL, mas não tem muita diferença do FL 21 não Ele só trouxe algumas melhorias, é como se fosse uma atualização bem robusta, digamos assim Mas em questão de design e layout, ele não mudou nada E antes da gente começar, eu gostaria de pedir só para deixar o likezão nesse vídeo aqui Para ajudar no crescimento do canal e se inscreva caso você não seja inscrito ainda E mesmo que você ache que já é inscrito no canal, dá uma olhadinha só para conferir E galera, é isso, sem mais enrolações, vamos para o vídeo, obrigado pela força, vocês são demais Bora! Quando a gente abre, ele já recebe a gente com essa tela aqui Que é bastante interessante, porque a gente já pode escolher como é que o projeto vai começar, né? Se ele vai começar com aquele básico, com o limite e aqueles presets de drum kit de 808 Ou se você vai utilizar o projeto para gravar, ou se você quer totalmente branco, se é um rock Enfim, tem alguns presets de inicialização aqui, coisa que não é novo Só que nessa estética, nesse layout aqui de inicialização é novo E aqui do lado a gente tem os trabalhos recentes, tá? Eu vou abrir aqui o básico que a gente está acostumado E ó, aparentemente, nada de novo, né? No software E a primeira sutil mudança é que agora o Tenereck, ele abre com o kit de 808 padrão Mas agora ele vem com um baixo, tá bom? Mas a primeira grande mudança que essa versão do FL trouxe É a questão da ferramenta de progressão de acordes Então ó galera, vou abrir aqui por exemplo o FL Kiss E a ferramenta, ela é esta daqui ó Olha lá ó, Generator Progression, tá? E galera, eu já tenho um vídeo explicando o funcionamento dessa ferramenta Porque essa ferramenta aqui, ela já entrou no beta, tá? Então eu já fiz um vídeo destrinchando realmente essa ferramenta aqui Vou estar colocando o card aí para você assistir depois Então eu não vou me estender muito nessa questão aqui dessa ferramenta Mas basicamente é uma ferramenta de criação de acordes, tá? É bem completo, você escolhe o tom aqui que você vai trabalhar, tá? Você vai gerando e você pode mudar ainda para o grau que você quiser E você consegue criar assim realmente composições bem complexas, tá? Ainda aqui no Piano Roll galera, mas falando de, vamos falar de elementos percussivos agora Tem uma nova funcionalidade que é o Note Repeat, tá? Então eu gostei muito disso aqui, muito mesmo, ó Beleza, nada novo por aqui Antes, para a gente fazer os Fills, os Rolls O que a gente fazia? A gente selecionava a área, a gente vinha aqui Mudava para o corte que a gente queria fazer E aí a gente vinha aqui e apertava essa opção aqui, ó Né? Kick Chop Ele já cortava dentro do Step que tivesse selecionado E a gente ia fazendo dessa forma Mas agora galera, tem uma ferramenta aqui embaixo, ó Tá vendo? Aqui a gente controla o Veloce Mas se a gente clicar aqui no Ctrl, você pode escolher o que você quer controlar nessa barrinha E agora a gente tem aqui, ó Not Repeat Isso aqui é genial Porque é o seguinte Cada nota, né? Ela tá lá embaixo, olha, ó Tá vendo? Mas conforme a gente for subindo Ele vai criando divisões ali, ó Tá vendo? Para você fazer o Rolls, isso aqui vai ser lindo, ó Tá? Ó E aqui, se vocês quiserem utilizar aqui no Tenerick, também é possível, ó Tá? Aqui a gente muda para Repeat E aqui você controla quantas divisões você quer fazer Nós tivemos novos plug-ins também, tá galera? Clapper Echo, tá? A gente já tinha esse Clapper aqui, ó Tá? Que é uma versão reduzida dele Mas esse Clapper Echo aqui, ele é mais completo, ele é um sintetizador que simula o Juno, né? Que é uma máquina que foi bem utilizada aí em várias produções E ele tem uma sonoridade muito boa, tem excelentes presets aqui, ó E a gente tem um novo plug-in de efeito aqui também, temos dois novos plug-ins de efeito O primeiro é esse aqui Low Lifter, que é bem interessante Ele é um plug-in que a gente consegue trabalhar a textura dos graves ali no geral, né? Então, por exemplo, se eu colocar um baixo aqui Coloquei um baixo aqui para a gente estar trabalhando ele Então, ó, preste atenção como a gente consegue texturizar e controlar melhor A parte dos graves com esse Low Lifter aqui Que ele controla bandas independentes Então, a gente pode, ó E o outro plug-in bem legal que a gente tem aqui Como novidade também É esse Spreader aqui Ele é um controlador de imagem estéreo Então, por exemplo, ó Pode aumentar a separação do estéreo, né? Vou deixar ele mais fechado Galera, a gente tem funções novas no Edison também E essa aqui vai deixar vocês malucos Vou abrir o Edison aqui e vou jogar uma música aqui, tá? Então, galera, eu coloquei uma música aqui com uma voz, tá? Uma voz e um violão, tá? Vou pegar só esse trecho aqui E vou aplicar aqui para vocês verem A gente vai vir aqui, ó Nas ferramentas aqui E essa opção aqui, ó Vocal The Noise Isolator É a nova função Então, ele vai dar uma analisada aí E vamos ver Ó Aqui ele isolou o violão da voz, né? E aqui é só o violão sem a voz E aqui é o original Ó Ele identifica com inteligência artificial tudo que é a voz E o que não for a voz fica aqui no Noise Inclusive, isso aqui vai ser bastante útil para a gente fazer limpeza de vocal, tá? Eu não testei ainda isso Porque, como eu falei para vocês, é muito novo Essa ferramenta que chegou ontem Eu não testei muito ela ainda Mas eu acredito que dê para fazer limpeza de vocal sim Jogando, né? Mais para cá E deixando o vocal mais isolado E tirando a ambiência Isso aqui vai servir também para remover barulho externo Todas essas coisas E agora as mudanças na playlist foram bem interessantes Que é o seguinte O que a gente tem de novo aqui, galera? Vocês sabem que quando a gente utiliza o Shift e arrasta, né? Por mais que a gente jogue para outra track aqui Ele continua identificando como se fosse o mesmo, né? Então, se a gente mexer aqui qualquer coisa Vai alterar nos dois Olha lá, ó Tá? Então, para a gente estar mudando isso Você tem que clicar com o botão direito Colocar aqui o make o nick Todo mundo já sabe disso Mas agora tem um novo atalho para isso Que ficou muito mais fácil Com o Shift e V ativado Quando você arrasta Ele automaticamente já cria um novo Tá vendo? Ó Ao invés de ser só o Shift Agora Shift e V A gente consegue criar Cada vez que você aperta Shift e V e arrasta Você cria já um novo Uma nova informação de áudio, né? Se a gente tiver vários iguais, ó No caso aqui, ó Vou pegar o mesmo Pera aí, ó Vou pegar vários iguais, ó Vários iguais Tá vendo? Vou colocar seis iguais aqui Ambos o software identifica que é o mesmo Olha lá, ó Selecionar tudo E apertar o atalho Ctrl Shift V Olha o que ele faz Ele já automaticamente separou cada um deles Então cada um virou um bloco independente Tá vendo, ó Esse aqui Esse aqui já é outro Esse aqui é outro Então isso aqui É muito interessante Esses novos controles aqui dentro da playlist Esses atalhos E galera, por último aqui Eu gostaria de falar que Eles melhoraram o serviço deles do Do FL Cloud, tá? Então eu não tenho esse serviço Eu não assino esse serviço Mas eu posso falar pra vocês O que a equipe teve de novo Tem novos plugins, tá? Então assim que você assina a Cloud deles Vocês vão receber Vocês têm acesso a vários pacotes de plugins gratuitos Tá bom? Inclusive um desses pacotes é da Isotope Ozone Então a suíte de masterização mais utilizada no mundo Tá disponível de graça aí Pra quem tem a Cloud agora Beleza? Outra coisa que eles melhoraram Foi a masterização automática deles Com inteligência artificial, né? Muitas pessoas não sabem Mas aqui Quando a gente vai exportar Eles têm um serviço de master Tá vendo? Ó Só que esse serviço Ele só tá disponível Pra quem tem o Cloud Como eu falei pra vocês Eu não vou poder mostrar na prática Essas mudanças Porque eu não tenho a Cloud Mas basicamente Eles fizeram isso E eles adicionaram mais amostras No banco de samples deles Então a gente tem mais amostras aqui Nas livrarias da Cloud Pra tá utilizando E se você quer aprender mais Sobre produção e FL Studio Eu recomendo que você olhe O primeiro link tá na descrição Pra você conhecer o Labflix Que é o serviço de assinatura Que eu administro Que contém vários cursos Sobre produção musical Não só de FL Tem de Ableton Cursos de Ableton lá também Então tem curso de sample Curso de mix e master Curso específico de masterização digital Curso de mix de voz Vários cursos lá Completos Prontinhos pra você assistir E esse vídeo aqui mesmo Por exemplo É uma atualização de conteúdo Dentro da plataforma Pra vocês verem Como eu tô sempre atualizando E colocando novas aulas Novos cursos dentro da plataforma Então não perde tempo Dá uma olhada Que ainda tá com uma promoçãozinha O código é esse aqui ó Aproveita que essa promoção Não vai ficar pra sempre Tá galera Então ó Utilize o código E tenha acesso A o Labflix Com descontão É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri